O fim do mundo está mais próximo do que nunca. O relógio do apocalipse voltou a mover os ponteiros para ditar quanto tempo temos na Terra. A humanidade está a 100 segundos do juízo final. Um momento catastrófico para o qual, de acordo com os cientistas, vão contribuir as duas maiores ameaças da atualidade. A crise climática e as armas nucleares. A humanidade está a 100 segundos do juízo final. A humanidade está a 100 segundos do juízo final. A humanidade está a 100 segundos do juízo final. A humanidade está a 100 segundos do juízo final. Se inscreva no canal Se inscreva no canal